O Fogo O Fogo deixou marcas que o tempo ainda não apagou. O dia 2 de Agosto de 2003 foi de autêntico inverno para a Vila da Chamusca. Trovoadas de verão atearam chamas por todo o concelho. É preciso lembrar nesse ano que estávamos com temperaturas elevadíssimas de 40 e tal graus em Agosto, estávamos com uma umidade praticamente zero, e que meia hora depois dessas faíscas aconteceram ao mesmo tempo seis ou sete incêndios completamente distanciados uns nos outros, que tendo em conta as condições climatéricas, aliás como consta de todos os rotórios e tudo isso, deu-se aqui um fenómeno que foi fogo generalizado, ou seja, isto implodiu. Arderam 22 mil hectares de floresta, 14 habitações foram destruídas e morreram 4 pessoas. O sentimento vivido na altura foi de impotência. A situação foi muito grave, na medida em que a grandiosidade do incêndio que se deu aqui, do modo em que ele se desenvolveu, atingindo várias populações, quase que em simultâneo, sentimos-nos, eu próprio senti, uma grande impotência relativamente, digamos, à resolução do assunto. Foi uma situação terrível que nos deixou a todos e confesso que ainda hoje, no período de verão, a minha cabeça, digamos assim, não se pode considerar um estresse pós-traumático, mas a minha cabeça no verão anda um pouco, eu e a minha e a dos responsáveis, estamos sempre um bocado com o coração nas mãos. O município da Chamusca meteu mãos à obra, construindo casas novas para as 14 famílias afetadas, uma conjugação de esforços entre o Estado e entidades privadas. Mais lenta é a recuperação da área verde. Os chuveiros que não regeneraram em 3 anos serão abatidos, no seu lugar, replantados outros. A Câmara Municipal dá o exemplo, reflorestando nos terrenos de que é proprietária. Já plantámos este ano 1.500 árvores, vamos plantar mais 1.500 até ao fim do ano, e digamos que estamos todos a tentar fazer o trabalho que devemos, no sentido de, efetivamente, não ficar a olhar para trás. A tragédia serviu para alterar comportamentos e aplicar novos modelos de prevenção e proteção. Há uma semana, a Autarquia da Chamusca apresentou o seu Plano Municipal de Defesa da Floresta. Fundamentalmente o que temos é, nas zonas próximas das zonas urbanas, o evento de direção das situações de algum risco e de definição de zonas de exportação, e vamos avançar agora para reuniões em cada junta de freguesia, para apurar e, digamos assim, otimizar os comportamentos e os procedimentos. Nesta vila do Ribatejo, Bombeiros e Autarquia são aliados óbvios na proteção civil local. No quartel da corporação, está instalado o Serviço Municipal de Proteção Civil. Aqui é onde se reúnem os agentes em situações de crise, mas também onde é tratada toda a informação importante. Pontos de situação de obras, fechos de estrada, previsões de cheias ou inundações. Quanto a esse aspecto, existe uma base de dados informatizada, com os contactos das pessoas que vivem em zonas inundáveis. Informar e prevenir atempadamente sobre as cheias do Tejo é o objetivo. Porque o rio é vizinho próximo, belo, mas perigoso, o Conselho da Chamusca tem neste momento em marcha obras de recuperação e conservação dos diques, que protegem das inundações, a vila e os campos cultivados. Aproveitando as estruturas, nelas será também criada uma ecopista, um espaço de lazer e desporto para os amantes das bicicletas. Além do apoio financeiro anual, essencial à sobrevivência do Corpo de Bombeiros, a autarquia tem ainda celebrados outros protocolos para a prestação de serviços. Assim, a colaboração estende-se também à vertente escolar. 22 crianças vão para a escola todos os dias nesta viatura dos bombeiros. No futuro próximo, os bombeiros da Chamusca passarão também a ser responsáveis pela condução das embarcações que fazem a travessia do Tejo entre o cais do Arrepiado na freguesia da Carregueira e a aldeia vizinha de Tancos. A população sente-se efetivamente mais segura com a proximidade de todos os bombeiros. Muito mais do que apenas o combate aos incêndios florestais, a Câmara Municipal da Chamusca vê nos seus soldados da paz um aliado fundamental na proteção e socorro da região.